FONTIL SEIQUEIXA MEMBRO GOVERNO NENHITO BA COMISSÃO ANTI-CORUPCÃO TAMBA GASTA OSAN SAGUATI BA EXPO DUBAI. FONTIL SEIQUEIXA MEMBRO GOVERNO HIRAK NE KONSIDERA PROGRAMA ESPO DUBAI NE GASTA DITOSAN NO LAIHA BENEFICIO BA POVU TIMOR LESTE. TAMENES SOCEDADES SIVIL SEIQUEIXA MEMBRO GOVERNO NE BAPARATISIPA ESPO DUBAI JODIKAK BALE HALO INVESTIGASAN. TUIR DANIEL SANTOS DUKARMO ORSAMENTU VIAZEN BA ESPO DUBAI NE BOTEBES. TAMENES SOCEDADES SIVIL SEIQUEIXA MEMBRO GOVERNO HIRAK NE BOTEBES. TAMENES SOCEDADES SIVIL SEIQUEIXA MEMBRO GOVERNO HIRAK NE BOTEBES. TAMENES SOCEDADES SIVIL SEIQUEIXA MEMBRO GOVERNO HIRAK NE BOTEBES. Daniel Santos Dukar me informa a equipe NB participa de Programa Espo Dubai não está na edição de Pobunian. A equipe NB participa de Expo Dubai não está na edição de membro governo não está na edição de Ministro da Agricultura no Pescas, Ministro Petróleo no Minerais, Ministro Transporte no Comunicação, Ministro Negócios Estrangeiros, Rony Avice Ministro Coronado do Assunto da Economia Rony Avice. Equipe NB participa de a viagem para Dubai não está na edição de Fulano Tobru, foi ainda mais abrão, 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 aderito, simênios, e XMN.